Olá, bom dia, queridos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Que o sal da justiça brilhe em você, na sua vida. Sou a Vanusa do canal Universidade Vanusa Pinto. Me siga, deixa o joinha pra mim, assiste os vídeos, compartilhe com a sua família, com seus amigos. Me dê essa força aí pra me permanecer nesse canal. E o tema hoje que eu quero trazer aqui da palavra, Deus trabalha no seu descanso. Deus trabalhará no seu descanso. É difícil, né, queridos? Saber o tempo de esperar. Ninguém gosta de esperar. Nem fila, nem nada. Todos somos ansiosos com essa natureza caída. E a Bíblia diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, não se ouviu, não se percebeu, nem os olhos se viu, além de ti. Que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha entre intervenção divina, quando nós aprendemos a esperar nele. Que maravilha saber que temos um Deus que trabalha no seu descanso, em nosso favor, sempre reservado, o melhor para nós. Oferecendo aquilo que é bom, que é perfeito e agradável. Com seus filhos podemos experimentar a atuação dele em nossa vida. Porém, precisamos saber esperar nele, confiando no seu braço forte e não na nossa autossuficiência. É claro que temos nossa participação humana no desafio, mas temos o privilégio de agir inesperados pelo Espírito Santo. E com isso podemos preservar a nossa tranquilidade interior, sabendo que recebemos de Deus o que precisamos. Não porque merecemos ou não sabemos, saímos bem, mas por causa do favor dele sobre nós. Por isso que Davi disse, esperei no Senhor com paciência. Essa paciência não vem de nós, é de Deus. E quando a gente coloca confiança nele, aí sim, ele resolve os nossos problemas. Muitas pessoas, querido, oram demais, mas esqueceram de descansarem deles. Este acaba sendo um grande erro. Saber descansar e esperar é tão importante como orar. É um dos segredos que vivemos, a plenitude que temos de Deus para nós. Quantas pessoas ficam orando aí por um casamento, por um giro e não sabem esperar entre qualquer roubada. Uma das dizem assim, Ah, eu casei com fulano porque Deus mandou, Deus não mandou santo casar com ímpio, não, gente. Deus diz lá, fala para não se colocar debaixo de jugo desigual. Como é que uma pessoa que não vai para a festa, que não bebe, vai se relacionar com alguém assim? A não ser quando a pessoa casa, aí a mulher aceita Jesus ou o homem, os dois, né? Uma dos dois, né? Aceita e o outro não. Aí tudo bem. Mas a pessoa tem uma tendência, tem uma possibilidade, né? De ter algo bom, concreto ali, um parceiro ou uma parceira. Quando a gente espera em Deus, que a gente gera no Senhor, ou mais uma bênção. Você tem que olhar o testemunho, você tem que ver a conduta para depois você não sofrer. Por não saber esperar, muitas pessoas estão em sofrimento. Quando ficamos ansiosos e nos precipitando, tentando ajudar a Deus em algo, isso demonstra que pensamos que sabemos trabalhar melhor do que Ele. O problema é que esse tipo de atitude pode colocar tudo a perder. Temos um Deus Todo-Poderoso que sempre age para o nosso bem, abrindo caminhos, interferindo nas situações necessárias para que tudo termine da melhor forma possível. A nossa parte é entrar em descanso. O que a Bíblia diz no Sábado 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, assomba do Onipotente e descansa. Descansa por quê? Porque sua confiança está no Senhor. Descansa por quê? Porque você sabe que você está abrigada por Deus e que Ele é que está trabalhando por você. Você tem um colo do melhor pai do mundo. Deus, então, aproveite. O colo de Deus é melhor, nós temos que aproveitar. Glória a Deus. Aleluia. Aproveite esse colo de Deus. Deus, creia absolutamente, tudo está no seu controle. Então, não há motivo para temer. Você verá, sim, cada promessa de Deus se cumprindo no tempo ideal. No tempo de Deus, no caralho de Deus. Vamos orar? Pai, que bom saber que o Senhor trabalha a meu favor. Que bom posso ver que o teu poder em minha vida, ao confiar verdadeiramente em ti, ensina-me a descansar no Senhor, para que eu tenha tranquilidade de esperar o tempo em favor. Pois tudo que tu fazes é de forma perfeita. E no tempo perfeito, eu quero deixar tudo, trabalho, contigo, minha vida, minha família, minha área da saúde. Eu rejeito a ansiedade e a preocupação. Em nome de Jesus, amém.